Mas agora o meu papo é com vocês mesmo, André Bia e Morango, está aberta a votação que define quem fica e quem vai embora. Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. A Fazenda 14, quem você quer que fique no reality, 12ª Roça, os roceiros André Marinho, Bia Miranda, Moranguinho, participe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho